Sou Paulo Mauros, psicólogo de Brasília. Durante muito tempo eu trabalhei com a nossa diversidade social, étnica, cultural. Fui secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos. Nessa época eu fui presidente do Conselho Nacional LGBT. Para mim foi uma experiência riquíssima trabalhar e lutar junto com essa nossa bela e humana comunidade LGBT, por seus dramas, por suas grandes qualidades. Eu respeito a diversidade, a psicologia respeita a diversidade. Legenda Adriana Zanotto